Meu Deus do céu, gente, o Infinity, às vezes, ele dá, tipo... Eu já tô vendo que o meu Amiga Feature tá bem ali, gente. O que será que ele vai aprontar hoje, hein? O que será que ele vai aprontar hoje? Mas, antes de tudo isso, eu já vou tirar aqui o meu... Essa é o meu negócio aqui de cabelo blindado. Porque é o seguinte, ó. Pronto, tirei tudo já. Já tirei tudo a minha máscara por causa que é o seguinte. O Infinity, ele é meio louco. Sempre quando ele me vê com cabelo blindado assim, ele já pensa em dinheiro já. Ele já pensa em me vender, me fazer alguma coisa. Cês lembram da última vez que foi hoje ainda, é? Saiu hoje no vídeo das duas e meia. O Infinity querendo me vender o clone meu de cabelo blindado. Então, eu tenho que tomar meio cuidado com esse Infinity aí. Ó, o Infinity, sai do sol, rapaz. E vai pra badu todo. Vem aqui, eu coloquei esse todo. Ah, tá, senão eu vou ficar todinho queimado, né, véi? Né, cê vai ficar todinho queimado. Ô, louquinho meu! Ô, louquinho meu! Eita, enganei o alfim aqui agora do nada. É, isso aí. Então, faz o seguinte. Fica aí embaixo do todo, porque senão cê vai morrer queimado. E eu coloquei o todo só pra isso específico, cara, ó. Agora faz sentido. Antes de eu ficar junto lá no chuveiro, eu perguntei, por que cê colocou isso? Aí eu pensei, pô, é pra não morrer queimado, pra não cair chuva aqui. Tá tudo, agora tudo faz sentido. É, agora faz tudo sentido, cara, porque eu sou um menino todo sintizeiro. Ô, mas sério, eu ainda fico trouxo com essa Porsche aqui, olha que linda, velho. Nossa, ela é muito bonita mesmo, viu? Na moral, a melhor aquisição que cê fez na sua vida. Ah, cara, eu sei. Essa daí é muito bonita e eu trouxe pra você um dia conseguindo também, cara. Ô, mas eu queria aqui te falar uma coisa. Ó. Eu navegando pelas interwebs, interwebs, que pra quem for, se você não sabe, é a internet. Só que eu sou mais leite, me chamo de interwebs. Ah. E eu encontrei algo super interessante, cara. Tipo, super interessante mesmo. Que super interessante, o quê? São umas, eu achei que eu tava aqui assim, de boa, só peguei meu notebook, eu fiz assim, ó. Aí eu fui pesquisar assim, ó, pá, 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 pá. E eu olhei o que é que podia comprar de novo pra fazer vídeos. Ah. E eu achei umas caixas misteriosas, digamos assim. Ah. Ah, como assim? Tem caixas misteriosas, misteriosas de tudo que é tipo, mas trouxe aqui pra você uma caixa misteriosa de veículos, digamos assim. Ah, de veículos? Que da hora, cara, mas só tem veículo? Não, é várias coisas. Veículos é por causa que, tipo, é por causa que os veículos de lá são muito bonitos, mas tem várias coisas. Mas, te falar uma coisa, eu não vou te dar elas agora, porque você tem que botar primeiro pra seus inscritos se eles querem. Ah, beleza. Eu trouxe uma só, só pra você experimentar, pra dar o gostinho pra eles. Não, faz o seguinte, me manda todas as caixas aí que eu vou perguntar se eles querem, aí eu vou fazer um vídeo. Tá bom, não, não. Pera aí, vou deixar aqui dentro desse bagulho aqui, ó. Pode abrir essa daí sem medo, que essa daí... Tem que vir aqui dentro, cara. Tem que vir aqui dentro. Ah, tem que vir aqui dentro. Eu não vou abrir essa daqui, porque senão eu vou dar spoiler de o que que tem dentro de uma das caixas. Então... Nossa, é verdade, é verdade. Boa ideia. Coloca aqui nesse cantinho aqui, ó. Ah, beleza. Não, pode ser. Beleza, vai. Aí tá aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Vou colocar todas... Você pode colocar? Por causa que eu vou te dando e você coloca. Pode ser? Tá, vai. Joga aí. Vou jogar uma de cada um, ó. Tá, vambora. Tem muitas, hein, tem muitas. Pode jogar, pode jogar. Nossa, vai ser... Tô jogando. Vai ser um vídeo muito insano, hein, pessoal? Só que não mostra, assim, muito por cima deles, não, porque senão aparecem uns nomizinhos ali que pode dar spoiler. Tá, é... Tá meio que em inglês, cara. Então eu acho que... Vai que tem algum espírito seu muito bom em inglês, fera dos inglês. É, é verdade. É mais ou menos. Mas é o seguinte, pessoal. Vocês estão vendo essa caixa aqui cheia de caixas misteriosas? Então é o seguinte. Eu posso abrir todas elas pra vocês saberem o que tem dentro delas, beleza? Mas antes de tudo isso, eu vou fazer um vídeo específico sobre essas caixas misteriosas. E aí? O que você acha que tem dentro dessas caixas misteriosas aí, hã? Pode ter carro, pode ter eletrônicos, pode ter roupas, comidas e outras coisas muito estranhas. Então, pessoal de casa, se vocês deixarem muito, 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 muito like nesse vídeo, vamos bater a marca aí dos mil likes nesse vídeo, beleza? Mil likes nesse vídeo vai ter o vídeo abrindo essas caixas muito misteriosas aí pra vocês, demorou? Então só depende de vocês. Manda pra geral, manda pra família e fala assim, ó. Só deixa o like, só não precisa ser o vídeo, só deixa o like, porque bater mil likes eu vou assistir um vídeo que eu quero muito, beleza, pessoal? Então depende de vocês. Vai lá, deixa o like, manda pra geral e bora, hein? Mil likes nesse vídeo aqui, eu faço esse vídeo. Demorou, hein, Infinity? Pode pá, pode pá. Você acha que eles vão conseguir mil likes? Eu acho que sim. Só ter muita força de vontade, hein? Só ter muita força de vontade que chega mil likes assim, ó, pá. Me falaram de dedos que nem o Thanos. Rapidão, cara, igual o Thanos. E aí, o pessoal de casa, será que eles são fãs de Vingadores? Será que eles assistiram, cara? O quê? Será que eles assistiram Vingadores? Não sei, só sei, eu não vou dar spoiler. Mas tá muito bom, cara, realmente tá um filme espetacular. A Marvel dessa vez se superou. Eu acho bom você não dar spoiler mesmo, porque eu ainda não assisti também. E melhor você não perder tempo e já assistir, porque é realmente muito bom, hein? Ah, eu acho que eu vou esperar aparecer na Netflix. Eu acho que eu vou esperar aparecer na Netflix. Não quero cinema lá, não, gente. É legal o cinema, mas tem muita fila. O filme é novo e tudo mais, muito lotado. Então eu tô afim, não. Eu acho melhor esperar assinar Netflix. Aí sabe o que faz? Faz um pipocão, pega um guaraná assim de 3 litros. Fica tomando assim, comendo pipocão e assistindo o filme todinho. Ah, mas não é pra não. Mas eu assisti desse mesmo jeitinho no cinema, hein? Eu passei numa lojinha aqui perto. Comprei um monte de coisa. Fui pro cinema e nossa senhora. Eu chorei, cara. Não é pra não, mas eu chorei vendo. Você chorou vendo o filme? Sim, cara. Porque realmente é um filme muito bom. Ai, meu Deus, Infint. Tá, mas beleza. Depois dessa, eu vou até dar uma volta de carro. Quando você for ver, prepara o coração, que é realmente muita emoção. Ah, tá bom. Eu vou até dar uma volta de carro. Falou, cara. Tchau. Falou. Meu Deus do céu, gente. O Infint, às vezes, ele dá, tipo, uma exagerada aí. Ele fala umas coisas bem nada a ver. Chorar assistindo o filme dos Vingadores. O filme dos Vingadores é pra você fazer, assim, o UOU! Tipo, uma torcida muito louca, assim, tá ligado? E não você ficar chorando, cara. Eu acho que não foi esse o objetivo do Amar fazer as pessoas chorar, assim, no filme, né? Eu acho. Já sei. Eu vou parar aqui nesse posto aqui pra abastecer a minha Porsche Panamera. Porque desde que eu comprei ela, eu não abasteci ela ainda. E eu não sei se ela é econômica ou não. Eu acredito que seja um pouco gastona, né? Porque é um carro de luxo, né, gente? É um carro de luxo e... Um carro de luxo nada é barato, né? Então, quando você comprar um carro de luxo, você tem que saber que você vai gastar bem com ele, né? Vamos lá. Vamos dar uma estacionada aqui de ré. Pronto. Vira os pneuzinhos. E vai virando, vai virando. E pimba. Calma, calma. Aê. Beleza. Só dá aquela descidinha. E pumba. Aê. GG. Já era, pessoal. Só estacionar aqui pra gente... Pra gente... Oi, caramba. Eu fui... Pá. Daí, apertei o ré aqui em vez de ir pra frente. E pronto. Aê. Só deixar ele abastecendo aí, meu carro. Gente. Fala pra mim se esse carro aqui não é o mais bonito que existe na face da Terra. Olha o tamanho desses rodão aqui, rapaz. Esses rodão é muito bonito. Maravilhoso esses rodão é coisa... Mas além não é cheiro de graça, gente. Vocês não estão ligados tanto que eu estou apaixonado nesse carro. E ele é um amor meu que é igual chiclete. É um amor de chiclete, sabe? É um amor de chiclete muito bom. E eu espero que vocês também acham ele muito bom assim como eu, né, gente? Vamos lá. Vamos aqui esperar abastecer agora a nossa Porsche. Ah, encher o tanque, porque o tanque é grande ali. Até encher. Eu já apertei aqui pra encher. E até encher vai demorar um pouquinho, né? Enquanto isso a gente vai pulando. Pra um lado, pro outro. Pra um lado, pro outro. Pra um lado, pro outro. Ai, porque o posto aqui não tem nada. As conveniências estão tudo fechadas. Tá tudo fechado e tudo mais. Não tem nada pra fazer. E caramba, velho. Calma aí. Tá vindo um carro bem lá na frente. Deixa eu ver. Lá, um carro verde. Lá na frente. Parece ser um carro de luxo também. Ué, que estranho. Tá, tá indo lá pra frente. Ainda bem. Eu tô aqui pra trás. E eu não quero outro carro de luxo aqui perto do meu, não. O meu é o único, gente. É o único carro de luxo. Porque ele é o mais lindo que existe. Ele é o mais lindo que existe. Ué, o carro tá de ré lá. Tá vindo de ré, gente. Tá vindo de ré. Deixa eu me esconder aqui atrás do meu carro. E pronto, abasteci. Agora eu vou... Ai, tá vindo de ré. É uma Ferrari? Parece uma Lamborghini Ferrari. Sei lá que trem que é isso aí. Ah, tá. É uma Lamborghini isso aí. Tá certo. Beleza. A moça tá com uma Lamborghini. Deixa eu sair de perto. Oi, tudo bem? Ah, oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Tudo bem? Tudo. É tudo bem mesmo? Tudo. Vim, você tá estiloso, tá bonito. Qual o seu nome? Meu amor de chiclete, esse meu carro. Dá licença. Qual o seu nome? Vem pra casa. Vem pra minha casa, vem. Não, não vou pro teu carro não, tá louca? Ah, toma aqui. Ai, 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 caramba, gente. Ela me deu um tiro. Como assim? Você tá louca, moça? Você dá uma bazucada, então. Ai, nossa. Ai, me deu um tiro. Vou te levar pra minha casa pra cuidar de você. Ai, eu tô desmaiando. Ai. Ai, eu tô desmaiando. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho